Amigos e amigas Vamos comer a rapadura É de vez em quando acho que a gente pode né Comer uma rapadurinha Rapadurinha Uma rapadura Comprei ela em promoção Porque tá Acho que é a primeira vez que eu como uma rapadura Na primeira vez que eu já comi Comprei ela em promoção Acho que tá Nordestino é que gosta muito né Eu não sou nordestino Na verdade o que a gente gosta muito aqui É o açúcar né Rapadura Produto da cana de açúcar Açúcar Puro É Pode comer sempre Uma vez ou outra né Olha aí é o açúcar preto é mais apreciado pelo cearense rapadura é doce mas não é mole não é o açúcar 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 são mortos nesta quarta-feira dia 7 de março de 2018 para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulo maciel da rádio é o açúcar salom a paz de Cristo Jesus para todos nós não nem 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 Obrigado.